A revisão de uma máquina é uma parte muito importante, tanto para gerar os bons mapas quanto a questão de segurança. A gente sabe que a colheita do milho safrinha se dá na época de seca aqui no Mato Grosso e que o milho pega fogo muito fácil. Então para evitar que saia uma faísca dos rolamentos, das correntes e tudo mais, é sempre essencial que se faça a revisão da máquina. Mas vamos comigo lá em cima no granelheiro que eu quero mostrar os dois pontos muito importantes, os sensores de umidade e o sensor de peso, onde a gente vai conseguir gerar bons mapas através de um sensor bem revisado. Bom pessoal, estou aqui em cima no granelheiro e agora vou mostrar para vocês o sensor de produtividade e umidade. Que é o que faz todo o mapeamento do field view e por que ele tem que estar revisado e sempre bem calibrado para produzir bons mapas de produtividade. Bom, esse aqui é o sensor, ele está um pouquinho sujo, o ideal é ele estar limpinho, sem ter terra grudada nele para não interferir na umidade. Antes da colheita a gente vai dar uma lavadinha e o que é muito importante olhar nos sensores. Esses cabos, esses cabos, esses cabos é onde transmite toda a informação do sensor para a máquina. A gente tem que sempre verificar se todos estão inteirinhos para não ter erro de envio de informação. Podem ver que tem uns pinos aqui dentro, vai estar um pouquinho escuro, mas esses pinos que estão aqui dentro, que encaixam aqui, são eles que transmitem toda a informação de fluxo de massa e umidade que passa pelo sensor. Ele vai para esse cabo e esse cabo está conectado aqui embaixo. É quase como se fosse uma porta CAN e essa porta CAN, essa entrada, ela envia para a porta CAN dentro da gabina da colhedeira. E lá da gabina da colhedeira, a porta CAN é onde vai o drive conectado. E o drive lê todas as informações que saem desse sensor e envia para o iPad, onde ele vai fazer o mapa de produtividade. Bom pessoal, o outro quesito é sobre a segurança. Então temos que revisar a máquina para evitar qualquer problema, tanto com o operador quanto com a máquina, e evitar futuros tragédias, porque é muito fácil de acontecer qualquer problema em uma máquina que não está revisada. Aqui a máquina está toda aberta, podemos ver as polias, as correntes, as correias. Aqui os côncavos, a trilha. É sempre importante revisar cada pedaço, porque tudo na máquina tem que estar funcionando corretamente. Bom pessoal, espero que tenham entendido a importância de revisar uma máquina, tanto no quesito segurança, quanto para gerar bons mapas de produtividade. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, deixa aquele joinha. Segue a gente no Instagram, e vamos mostrar a agricultura para o mundo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, deixa aquele joinha. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.